E ae pessoal do meu channel, 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 canal, tudo bom com vocês? Comigo tá uma merda! Como vocês viram no título, hoje eu vim aqui fazer cagada no cabelo. Que demais! No último vídeo que eu postei, um de vocês desafia o cachear o cabelo com um lápis e uma chapinha. Por que não fazer isso na cabeça toda? Gente, isso vai deixar meu cabelo tão seco, não é tão... Eu nunca me vi de cabelo cacheado, então acho que vai dar pena fazer. Para! E como que eu vou fazer isso? Deixar a cabeça toda cacheada? Vou pegar um lápis e uma chapinha. Vou enrolar o lápis, enrolar o cabelo no lápis. Vocês entenderam? E apertar a... quebrei a chapinha. Então é uma coisa que super vale a pena ver, sabe? Gente, eu nunca me vi de cabelo cacheado, então... Eu sou um ziondo, para! Então não vai perder esse vídeo, hein? Assiste ele todo, hein? Antes de eu começar a virar a Elba Ramalha dos anos 80, se inscreve aí embaixo se você não é inscrito. Para você não perder as próximas loucuras que eu vou fazer, senhor. Deixa o like aí embaixo, raparigueiro. A coisa que eu não sei é que tu assiste os vídeos e não curta e vem... Tá, primeiro eu vou colocar a chapinha aqui para esquentar. Seria bom. Tá, gente, eu liguei a chapinha aqui em 200 graus. Será que está quente? Me queimei. Vou deixar ela aqui esquentando em um cantinho. Vou botar fogo na casa. Gente, olha o que eu achei aqui. Perdi a outra metade que eu tinha de cabelo que eu cortei. Hum, está com cheiro de mofo. Está separando meu cabelo, meu Deus do céu, Mara. Comenta aí embaixo se vocês acham que eu devo cortar uma franja, porque não está dando. Cabe a banda exalta a samba aí em cima. Meu Deus, que fedor de queimado. Estava em cima da coberta. Em um espelho ali longe, se eu estiver olhando para lá, vocês sabem porquê, né, gente? Para com isso, compreendores. Eu parei no meio. Mona Lisa. A gente vem desembaraçando para não ficar nenhum nozinho, né? Cabelo não tem no, pá. Vou parar da seguinte forma. A metade do cabelo eu vou prender com a xuxa. Comenta aí embaixo como é que vocês chamam isso. O canal estava até legal. Mas onde foi parar o rumo desse canal? É porque eu vou estar passando chapinha no meu. E essa metade que sobrou, a gente raspa. Mentira. Separando as mexinhas finas, isso vai demorar para sempre. Meu ovo! Vou prender, irmão, com a prazelha. Não vou gostar. Vem rolando tudo direitinho. Para com isso, caracol. Secionei o espelho aqui embaixo, então se eu estiver olhando para baixo, é para o espelho, tá? Ya! Ó! Cheirinho de galinha assada. Quanto tempo tem que ficar? Eu tinha pausado a câmera e acabei soltando sem querer, mas o cacho não ficou bom, não. Dá uma consertada porque tá muito feio. Eu creio que quando você vai fazendo, você vai... Você vai pegando a prática. O segredo é apertar no lápis inteiro. Eu não tinha apertado nesse finalzinho porque tá perto do meu dedo e eu não quero perder o dedo. Vou soltar aqui, olha. Ao vivo! Tá, gente. Ficou melhor. Meu ovo! Vou fazer aqui mais uns cinco cachos e eu já volto. Porque senão o vídeo vai ficar com 70 minutos e ninguém vai assistir. Depois de dois cachos, eu peguei um tiquinho a mais a prática. A prática. E os cachinhos estão ficando melhores. É, mas até que tá ficando os cachinhos. Ai, que delícia! Vamos se animar, que ainda faltam uns 500. Bom, gente. Eu fiz esses cachos aqui e já quero desistir. Vocês não estão entendendo o trabalho que isso daqui dá. Tá na cabeça toda! Só separar assim. Hum. Fazer uns dois cachos com esse tanto de cabelo que eu peguei. Tipo, esse pedacinho aqui. Uhum, uhum. Olha que fofinho, gente. O cachinho. Ah, tô começando a ficar animado. Cachinhos dourados. Porque tu chora. Tá, desse jeito que eu inventei. É uma merda. Não adiante. Não facilita nada. Fazendo aqui, oba-oba, gente. Ó, cachinhos rosas. Fica só o pedaço que saiu junto com o lápis. Eu falei que ia derreter. Até o final do vídeo, eu perco a metade do cabelo. Meu Deus, que delícia! Eu pensei que não ia dar tão certo. Olha, olha. Para com isso, cachiada! Ai, meu amor. Tá fazendo com um pouquinho mais de cabelo. Para poder ver se vai mais rápido. Porque senão, vamos ficar aqui para sempre. Vamos ver. Ah, com muito cabelo dá certo também. Então, vamos fazer assim. Cara, por que vocês me pedem esses desafios? Por que ninguém pede nude? Cachinho rosa é tudo para a minha carreira. A cabeça inteira rosa. E a cabeça inteira com essas caixas. Ia ficar perfeita. Maravilha, Golders. Não estão ligados no fedor de galinha queimada. Que está subindo desse cabelo. Ah, mas eu tenho problema, né? O cabelo não é teu. Eu tenho falsete do nada. Ah, meu dedo deu pra... Um pedaço de plástico vindo no cabelo junto. Ah, mas eu estou ficando caixinhado. Eu vou tomar um pouquinho de água que eu estou morrendo de calor. Sério, não está dando? Cai. Estou bebendo água na boca, hein? Não conta nada para a minha mãe, hein? Agora eu estou hidratada. Agora vamos continuar. Para! Eu procurando o lápis. O lápis estava na minha boca. Olha que delícia. Eu já estou pegando a prática. Para com isso, caixinhado. Olha que fofinho que fica. As duas cores misturadas. Parece aquelas balas. Falta só esse pedaço aqui para terminar a metade da cabeça. Então... Eu vou fazer e eu já volto. Uma hora depois. Gente, olha isso. Tipo... Cara, eu adorei. Meu Deus do céu. Não toca nos meus cachos. Então, meninas, eu estou te atorias. Gente, eu estou me achando para. Gente, ainda faltou outra metade. Mas agora que eu vi que ficou legal. Bora para o outro lado. Fugada aqui na minha... A chapinha estava desligada. E eu aqui passando igual o idiota. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Testando técnicas para cabelo? Porque eu vi que tem umas chapinhas muito diferentes. Eu posso até comprar para testar aqui com vocês. Algumas chapinhas não. Eu posso comprar alguma, né? Porque eu estou rica ainda. Olha, gente. Uma merda. Se eu gostar muito. Se preparem, cacheadas. Que vai ter mais uma no time. Se vocês quiserem testar, fazer isso aqui em casa. Saibam que requer muita paciência e tempo, hein? Pera, gente. Eu já estou aqui há duas horas. Eu só fiz essa metade aqui. E esses dois cachos. Então, se tu queres fazer. Melhor que tu tenhas tempo. Tenhas. Vire catarindo esse do nada. O cachinho que eu fiz com calma. Ficou mais bem feio. Então, o segredo é paci... Tudo solta assim do nada. Dá uma raiva tão grande. Ah, cabelo. Então é isso, gente. Está dando tudo errado o tutorial de hoje. A gente que quebrei o celular e soltei o cabelo. Tem alguma franja dessa? Eu tinha que levar uma surra, né? Gente, eu estou quase acabando com a minha vida. Pensa que está sendo divertido, gente. Não está, não. Uma que eu queimei meu cabelo inteiro. E outra que eu já estou com a mão doendo. Minha mão já está doendo. Sério, não aguento mais. Esse lápis está todo derretido. Tem hora que ele dá umas grudadas no cabelo. E eu arranco tufos. Será que eu devo me preocupar? Esse cacho acho que vai ficar uma merda. Olha, até que não. Ficou assim. O segredo, gente, aqui é paciência. Porque a prática tu pega durante o processo. Me queimei cinco vezes. Olha, que delícia. Cabelo quebrando, olha, que delícia. E aqui outro lápis. Porque aquele lápis estava todo derretido por causa da chapinha. E vamos acabar que só faltam duas mechas. Ainda bem que essas são as duas últimas. Sério, gente, eu não aguento mais. Fue essa de tomba-tomba. Sequência de... Gente, eu achei que essa parte nunca ia chegar. Última mecha. Ai, que delícia. Última. Meu braço está doendo. Ai, vamos acabar com a chave de ouro. Para com isso, cachinho sourado. E ó, para vocês que acharem que eu estou mentindo que não gruda. Viram? Gente, ainda falta soltar, mas eu já amei. Por que choras, menina? Gente, eu amei demais. Sim, eu amei. Olha isso. Cara, ficou muito natural. Olha isso. Thaís Araújo, respeita a minha história. Mas é isso, gente. Esse aqui foi o resultado. Sério, eu estou extremamente apaixonado. Põe aí embaixo se vocês querem que eu teste novas finalizações. Porque eu estou doido para fazer. Para. Meu, eu sou uma cacheada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Sério, gente. Deu tanto trabalho. Estou aqui há quatro horas e meia fazendo isso. Então, deixa o seu like aí embaixo, por favor. Beijão enorme em cada um de vocês. E até o próximo vídeo.